Olá a todos, bem vindos. Hoje venho trazer aqui uma dica sobre Instagram e como publicar Reels, tanto no PC como no Mac. Vamos então ao vídeo. O Reels hoje em dia tem sido a coisa que traz mais pessoas para verem o seu canal, então acho importantíssimo nós fazermos vídeos para o Reels. O problema é que hoje em dia você consegue até publicar praticamente tudo pelo computador e eles até há coisa aí de 15 dias começaram a permitir publicar fotos e vídeos através do computador, através de um browser qualquer. Tem lá um mais, embora ainda não é para toda a gente, mas é para quase todos. Eu, por exemplo, na página da Filmmakers, que tem à volta de uns 27 mil seguidores, não tenho essa função. No meu pessoal, que tem à volta de 4 mil e 500, tem essa função. Então não sei bem porque é que dá para uns e não dá para outros. Mas de qualquer forma, o Reels é uma coisa importantíssima hoje em dia e pronto, eu pelo menos eu não gosto de ir aqui no celular, estar a fazer o vídeo e depois passar para aqui. Embora cada vez seja mais fácil passar para o celular e assim fazer essa transferência, mas é sempre chato e então eu gosto sempre de usar o computador. Então o que é que eu fiz? Fui pesquisar o que é que existia de extensões e acabei encontrando uma. Ela, por enquanto, só funciona para o Chrome, mas tanto dá em Linux, como em Mac, como em Windows. Então vamos aqui ao site dela. Tem aqui este Get The Free Plugin ou então pode ir direto lá no Chrome, onde eles têm as extensões e fazer a busca. Ele já abriu aqui a página. Então está aqui, usar no Chrome, adicionar extensão, está aqui verificando. Pronto, já está aqui em extensão. Se ela não aparecer, pode ir aqui a este símbolo, em extensões e pronto, afixá-la. E ela vai aparecer aqui. Agora aqui, como é que eu faço? Se, por exemplo, vou aqui ao meu Instagram, carrego aqui, pronto, ok, let's go. E pronto, já está aqui como se fosse um celular. Agora aqui neste mais, eu carrego aqui, está aqui a Reels. Pronto, vou aqui, pego aqui num vídeo. Pronto, está aqui o vídeo. Ele já está aqui, está correndo, avançar. Agora vou fazer aqui a legenda. Este vídeo é da Adobe Films, aqui do Samuel Rose. Por certo, muitos já conhecem, da NKG Video e assim. Ele agora tem esta empresa aqui, só vídeos de produtos e assim, institucionais. Então, é interessante seguir, quem quiser seguir. Além disso, tem uma coisa interessante aqui, que é o seguinte. Esta hashtag, assiste. Ele dá sugestões de hashtags. Pronto, eu escrevo aqui e ele vai me dizer quais são as que saem mais e assim. acho que pelas cores. Até aqui, ele mostra aqui estas indicações. D.O.P, que é o diretor de fotografia. Film crew. Então, é bem interessante até para essas questões de ver as hashtags. Além disso, aqui, de fazer esta procura, também tem aqui outras informações, que ele vai dar o que é que dá melhor resultado. Depois tem aqui a coleções, que eu posso arquivar e utilizar as minhas coleções e tem aqui o ranking. Ah, este plugin é grátis. Eles têm aqui uma versão Pro, que custa R$ 7,90 por mês, acho que não vale a pena. Pelo menos, enquanto tiver este suporte aqui, assim que dê para fazer estas coisas, acho que já está a bom tamanho para mim. Quem vir que precisa da Pro, tem ali uma versão Pro, mas eu espero que deixem isto como está. Pronto, está aqui também para publicar no feed. Já cliquei aqui. Agora, compartilhar. Pronto. Autorizar. Além disto, também tem outras coisas boas, que é para quem não quer ficar com a imagem pequenina. Pode abrir assim, ó. Outra coisa que também vi, é que ele não tem publicidade. Ele corta as publicidades. Também tem uma função escura. E uma das coisas que eu gosto de usar é esta aqui, que parece o símbolo da NBC aqui em baixo. Clicando aqui, ele tira-me os textos. Aqui faz o reload. Já aproveito. Dois palestrantes que vou ter no Congresso Select, dia 23 e 24 de Novembro. Devem de ser entre 8 e 10 palestrantes. Por isso, vão a select.pro.br e tem lá todas as informações. Sem dúvida, é uma excelente extensão. Acho que vai ajudar muita gente. Se vocês conhecerem outras e assim, que seja mais fácil. Mas, para mim, este para já, acho que está com tudo que eu quero. Mas, entretanto, se tiverem algum problema, se por acaso eu não testei no Mac, nem no Linux, então não sei. Espero que ela seja igual para esses. Mas me informem de alguma coisa para eu depois ajudar e vocês mesmo ajudarem outras pessoas que vêm aqui fazer perguntas, ok? Abraço e até ao próximo review!